Oferecemos o que há de mais moderno em sistemas de visão. Leitores de códigos de barras e checker. Produtos de alta performance da Cogniz. Saiba mais no nosso site. Este é o Hora Extra, um programa sobre comportamento e estilo de vida da Automotive Business Web TV. Confira o que preparamos para você nesta edição. Fomos à barbearia Mr. Jardins para conversar sobre tendências e cuidados com cabelos masculinos. O Headhunter Ivan Vich mostra o caminho para quem busca alavancar a carreira. Delis Rezende, do Café Jornal, avalia a relação custo-benefício dos vinhos. Cuidar dos cabelos não é mais preocupação exclusiva das mulheres. Fomos até a barbearia Mr. Jardins para mostrar quais são os cuidados e tendências que todo homem deve saber. Vamos ver? Oi, eu sou o Rony Serqueira aqui do Mr. Jardins. E vou dar uma dica para vocês sobre cabelo. O mais usado hoje, principalmente para o jovem, é o estilo militar, um pouco modificado. Hoje com mais volume no topo da cabeça, mais raspado a lateral. É usado com bastante pomada fosca, na seca, para dar o efeito seco também, não deixar brilho no cabelo. Ou com brilho com gel também. Para o executivo, é mais o tradicional, mais o estilo executivo mesmo. Mas também, em alguns, pode variar. Ele pode usar um corte, que durante o trabalho ele pode usar penteado de uma maneira, e no final de semana ele pode mudar o penteado só. Hoje eles não estão gostando mais daquele certinho, muito arrumadinho não. Um pouco bagunçado até, só que não exagerado. Na hora de lavar, geralmente o homem não sabe usar condicionador. Ele usa o shampoo do certinho, normal. Na hora de usar condicionador, ele faz a mesma coisa que faz com o shampoo. Esfrega o couro cabeludo com o condicionador. Isso é um terror para o couro cabeludo masculino. Acumula muita caspa, muita sujeira. Depois ele não sabe o que está acontecendo. Tem que usar pouquinho, muito pouquinho, espalha na palma da mão e passa por cima do cabelo. Só isso. Cabelo muito fino, muito liso. Geralmente não precisa, até porque o cabelo curto, a oleosidade consegue chegar a ter o fio. E para o cabelo grisalho, principalmente se for fumante, usar um shampoo cinza. É interessante. Ele vai limpar o fio branco para deixar mais prata. Deixou o grisalho muito bonito. A redução de grisalho é uma opção para diminuir os fios brancos sem ficar muito artificial. Mas é uma ótima opção, melhor do que a coloração. Cada 15, 25 dias a pessoa tem que estar retornando para retocar. Dá um efeito super natural. Essa tinta aqui, o tempo dela é entre 5 e 10 minutos. Mas tem pessoas que querem deixar 2 minutos para ficar o mais natural possível. Só dá uma quebrada no branco mesmo. Essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. As entrevistas são parte importante do processo de recolocação profissional. Mas também uma das que mais deixam o candidato ansioso. O Headhunter Ivan Vich explica como se preparar para essa etapa. Quando você participar de uma entrevista num processo seletivo, prepare-se com antecedência. Jamais, em hipótese alguma, chegue atrasado ou cancele a entrevista no dia que ela vai ocorrer. Cuide da sua apresentação. Isso demonstra a sua consideração à oportunidade que está sendo lhe oferecida. A melhor maneira de ser bem-sucedido numa entrevista é sendo quem você é. Não invente nem aumente. Se não entendeu o que lhe foi perguntado, não tenha medo de aclarar o questionamento. Espere que o entrevistador conduza a entrevista, evitando discursar sem parar desde a sua formatura até o emprego atual. Nunca diga que é fluente em outro idioma se você não for. Não vale ser fluente e estar meio enferrujado. Procure controlar sua ansiedade. Seja sempre cortês e solícito. Lembre-se que você só influencia a decisão, mas não a controla. Por isso, não se preocupe demais com o resultado. Faça o seu melhor e fique tranquilo. Boa sorte. O dono do Café Jornal, Denis Rezende, é responsável por uma adega com mais de 10 mil garrafas. Ele vai contar um pouco pra gente sobre a relação custo-benefício dos vinhos. Oi, pessoal. Tudo bem? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do custo-benefício dos vinhos. E a questão de se vale a pena mesmo pagar 500, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 reais num vinho. Justifica-se. Então, eu vou dizer, a gente tem três categorias de vinhos. A gente tem a categoria dos vinhos até 100 reais. A categoria dos vinhos acima de 100 reais, vamos dizer, até uns 500 reais. E depois, os grandes vinhos acima de 1.000. Pra quem tá começando num vinho, não dá pra já começar com vinhos de 200, 500, 1.000 reais. Eu aconselho assim, né? Que o caminho do vinho é um caminho de evolução. Você vai evoluindo as suas sensações, os seus aromas, o seu palato. E com isso, você vai podendo ter oportunidade de passar pra vinhos mais nobres e mais complexos. Ou seja, não significa que um vinho que custa, sei lá, um Chateau Petrus, um Aubriol, um Romane Conti, né? Não significa que esses vinhos são melhores do que um vinho, por exemplo, um Argentino Catena, né? Que é um vinho comum, né? Que pode custar 100, 150 reais. Quem é melhor ou pior, né? A questão é o seguinte. Esses vinhos nobres, vamos dizer assim, mais caros, são vinhos de regiões específicas. E são regiões que produzem uma quantidade muito pequena de vinhos. São regiões que o vinho fica muito tempo em guarda pra saírem da vinícola. São videiras que dão um volume muito pequeno. Esse vinho engarrafado. E nesse engarrafamento, o que acontece? Essas poucas garrafas valem muito no mercado. Porque, na verdade, é a lei da oferta e da demanda que faz o preço. Então, um paga 10, outro paga 20, paga 30, paga 50. E, de repente, a coisa do preço, ela pode extrapolar, vamos dizer assim, pra quem olha e fala assim, não é possível que um vinho custe 10 mil reais. Mas, na verdade, assim, tem o porquê ele custar esses 10 mil reais? Sim, né? Agora, melhor ou pior, aí já é um caminho que, assim, né? Comece com os vinhos lá de 40, 50 e, assim, você vai entendendo essa evolução. E a evolução, como tudo, demanda tempo e paciência e um pouquinho de amor mesmo por entender um pouco mais o produto. Bom, essa foi a dica de hoje. E eu convido todos vocês a virem conhecer o meu restaurante aqui em Moema. O nome é Café Jornal, meu nome é deles. Eu vou estar aqui esperando vocês. Nós ficamos por aqui, mas, ó, não deixe de mandar a sua sugestão para o e-mail do nosso programa. Esperamos que você aproveite as nossas dicas e até o mês que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho